Transcrição e Legendas Pedro Negri Não, ainda estou aqui, né? Você por acaso mora em uma casa diferente da minha? Não, por quê? Me ajudar, né minha irmã? O que é que tem de tão interessante que você está lendo aí, hein? Sexta tem um teste para o caso de estudar ponto da escola. É muito interessante. Ah, muito bem. Você não lembra que nesse horário sexta eu vou estar trabalhando? Sim, mas... Mais nada, tem que ficar em casa cuidando do Lucas. Mas esse teste é muito importante para mim. Por que você não leva ele com você? Não, você fica com ele. Da última vez que ele ficou sozinho, ele queimou a geladeira. Caiu a culpa toda em cima de mim. Tá. Tudo bem. Você fica com ele em casa. Alô? Sara? Não é a Keisha. Queria falar com a Sara. Espera aí só um pouquinho. Sara! Eu vou. Só um instante. É... Samanta? Oi. Você vai para o teste sexta-feira? Não sei. Alguém tem que cuidar do Lucas. Ah! Ah, tá. Porque eu também vou no teste. E com a experiência que eu tenho, eu tenho certeza que eu vou ganhar o teste. Vamos ver o que acontece nessa tua experiência. Até agora eu só te vi cantar na igreja. Que engraçadinha. Então, boa sorte sexta-feira cuidando do Lucas em casa. Oi, Samanta. Oi, Sara. Não presta atenção na chata da minha irmã, não. Mas e aí, tudo bom? Mais ou menos. Sexta, acho que tenho que ficar em casa. E o teste no colégio? Não sei. A minha mãe vai trabalhar de noite. A minha irmã trabalha tarde. Ninguém cuida do Lucas. Olha, Samanta. A gente vai achar uma solução. É a tua oportunidade. Você tem que fazer esse teste. Eu sei, mas como entrar? Você sabe o trabalho que faz a minha irmã. Tem que pular logo. Olha o que te vejo, hein. Vai dar certo. Vai. Vamos, vamos. Não, não. Não vou passar por aqui, não. Eu passo lá pelo portão. Vem por aqui. É, por mim não tem problema não. Passo por lá, vai. Então tá, eu te espero ficar. Tchau. Oi. Oi. Cadê a Samanta? Vai em casa cuidando do Lucas. Ah, tá. Você vai pra onde? Eu vou lá pro auditório. Vai um teste hoje, né? É, minha irmã vai tá lá. Tá, tá. Tá, tchau. 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 E aí, como é que eu tô? Tá ótimo. Vai arrasar lá. E aí, voltou o teste. Ótimo, maravilhoso. O Lucas, como é que ele tá em casa? Ah, eu comprei um videogame novo pra ele. Ele vai se perder bastante. Ah, melhor assim, né? Tá bom, tá bom. Obrigado. Você se sente. Carlinhos, valeu. Pode ligar. Aí a gente só vai ouvir mais uma menina e a gente vai dar o resultado no final. Pode esperar de lado, tá bom? Próximo. Vai lá, amiga. Força. Força. Nome, por favor. Samanta. Qual é o seu de você que você gosta? Pop rock, rock. Tá bom, obrigada. Por que você quer entrar na nossa banda, Samanta? Porque eu acho que eu tenho potencial e eu quero muito ser vocalista. Tá certo. O nome da nossa banda é Guardiões do Rock. Nós fazemos muito sucesso nas escolas e nos bares que nós cantamos. Dizem que a gente precisa de uma vocalista, uma voz feminina. Então, por isso que a gente tá fazendo esse teste. Se você disse que sabe cantar bem, dê o seu melhor. Pode ligar o som aí, Carlinhos. Pode começar. Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer E se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Você deve pegar o ponto Ah, deixa muito tempo 20 minutos A casa Isso por acaso é um bolo? Uma calda Um chocolate Hum, a gente podia comemorar Comemorar o quê? Seu aniversário A Samanta vai ganhar a vaga de vocalista da banda, sabia? Tá bom Ela tá em casa cuidando do Lucas Samanta tá lá em cima fazendo o teste Você tem certeza disso? Eu já conheço o teu sorriso Nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce O que eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo Dar limpo a disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais ser Um morante repete E ouve o que está acontecendo? Ela tá muito nervosa Ela tá vindo muito bem E agora acontece isso Mas isso não pode acontecer no chão Não tem como ela ser nossa vocalista Eu tava deixando pra ela Não, não tem condições não O que é isso? Pode parar, pô Vai dar tudo certo, você vai bem Mas eu errei Mas você foi bem que só Pode pensar assim não Você foi bem Você vai ver O que é isso? O que é isso? Não dá Bem, eu discuti com todos os colegas E já escolhemos a vocalista da dona Guardiola e do óculos A melhor que se saiu do teste foi Queijo 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 Viu, Samanta? As vezes perdendo Eu amo outras coisas E aí? E a semana que vem vai ter outro teste Da banda Agha Pedaço Brau Você vai? Com certeza Que bom Te espero lá, hein? Vou deixar que eu gostaria Beijos, falou E cada vez que eu puxo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o meu futuro E faço das lembranças lugar seguro Não é que eu queira rever nenhum passado Nem revirar o sentimento Nem revirar o sentimento